E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clã de hoje mais vídeo, mais vídeo de hardcore aqui pessoal E dessa vez eu estou aqui jogando aqui HG, alonimente mesmo E eu estou com uma partida pessoal, nossa eu falei que nem um... Eu estou! Puxei ar lá do... E bom, eu estou aqui com uma partida de Aquiles pessoal E bom, eu quero primeiramente falar sobre o mod do Like HG pessoal Muitas pessoas vêm até me pedindo em vídeo o mod do Like HG Que é o mod que mostra as coordenadas ali, mostra os kits, mostra as kills e tudo mais Vou até abrir aqui o Twitter aqui, pra eu dar os créditos direitinho pessoal O Nicolas, o Nicolas foi quem fez esse mod pro Like HG Então inclusive Nicolas, valeu pelo mod O mod vai estar aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser baixar Eu sou de Kit Aquiles pessoal, e dessa vez eu estou na conta de um amigo meu Que é uma conta secundária que ele tem Que é o seguinte pessoal, muitas pessoas estão andando me traindo pessoal De Aquiles, isso, porque eu jogo de Aquiles, aí o pessoal o que é que faz? Faz uma espada de madeira, e o que é que eles fazem? Me matam cara, e normalmente eu estou gravando, tá ligado? A maioria das vezes quando eu estou jogando HG eu estou gravando Então isso complica um pouco, que é chato pra caramba, tá ligado? Então como ainda não tem um barra fake aqui no Like HG Eu resolvi estar pedindo uma conta, né, que ninguém conhecesse Pra estar jogando uma partida aqui pra ver se eu consigo obter um bom resultado Ou matar alguns caras legais aqui, né? Ou quem sabe até vencer Se vocês não sabem, o Aquiles ele é uma inversão de espadas No caso, tipo, se o cara tiver com espada de madeira Ele vai me dar um hit com uma espada de diamante Então tipo, é tipo uma redução de espadas, tá ligado? Mas enfim, deixa eu ir pro primeiro cara aqui Cara mano, a gente está pegando muito Eita, tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui, deixa eu matar ele aqui Espero que ninguém esteja com espada de madeiras Madirect, please Vem, 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 vem Porra, o cara está todo lagado aí, mano O cara Beleza, o cara saiu, tudo bem, né, fazer o que? Mas enfim, tem um time, ali é um time? Não, é um cara mesmo Ele não sabe que eu sou o Aquiles, provavelmente Ele não viu que eu sou o Aquiles Então provavelmente ele vai morrer Ele está fugindo Eu não sei se ele viu Porque normalmente quando o pessoal foge Ele quer o que? Fazer espada de madeira Volta aqui, cara Eu vou correr, eu vou correr atrás de você Até você morrer Ou tentar me matar Ou me matar com uma espada de pedra aí Eu não sei se você vai conseguir me matar Mas tudo bem, vamos lá Vamos lutar no PvP Morreu Vou juntar essas espadas aqui Olha, já teve um cara ali É uma vaca Ai, cara Tá, tá certo Where are you, man? Olha o guy aqui, ó Ah, o cara tá de luck Oh, matei Nossa, tá ligado aquele bagulho lá Que fica com meio coração no look, véi O cara ficou com meio coração Eu dei um hit nele Ele morreu que nem cocô agora, véi Eu acho Nossa, que boninho sexy, véi Gostei, gostei Tá provado Ó, o que eu tenho que fazer agora Os caras estão ali debaixo da terra ali, ó Vamos tentar Eu vou ter que Não sei se eles estão de trap São três São três caras que estão ali Chegar arregaçando aqui, ó Cheguei arregaçando aqui, ó Matei Tem que chegar assim Tá cheio de iron aqui Tranquilo Vamos colocar esse aqui, ó Tem uns ferros já aqui Vou fazer logo meu peitoral aqui Pra ficar logo protegido aqui, véi Beleza Deixa eu fazer logo aqui um Acho que dá pra ficar full iron, sim Mas eu acho que o cara não sabe Ou alguém não sabe Que eu sou Que eu sou Aquiles Então Possa ser que dificulte Algumas pessoas nisso, né Foi por aqui, ó Beleza Beleza Menos um Beleza Tranquilo Tá Ficamos full iron Vamos lá então fazer o seguinte Já que a gente tá pra cá Vamos logo pro Tem um cara pra cá, véi Como que é um Peraí Tem um cara Tem um cara aqui no Fossfield, véi O cara é gladi Ó pessoal Eu tive que banir o cara Mas eu não continuei na partida Porque eu tava com dois Minecrafts abertos E banir o cara E aproveitando, né Porque Não sei se vocês sabem Mas abusos de bugs Qualquer bug que seja Tanto no like do PVP Quanto no de HG Tem até nas regras, aliado Qualquer abuso Que você não reportou E você tá abusando do bug É ban do servidor Se vocês não sabem Aquela parede de Fossfield Ela tem aquilo justamente Pra você não passar E não dá pra fazer traps E essas coisas assim, aliado Então Em vez do cara Reportar o bug O que que ele fez? Ele tá abusando do bug E isso Não é permitido no like Primeiro Porque a gente Qualquer bug Vocês tem que entrar em contato com a gente Com a equipe do like Pode ser no Twitter Mandando e-mail Qualquer coisa, tá ligado Mas não Não abusar do bug Desculpa aí, cara Mas você Infrigiu uma das regras E foi banido do servidor Caraca Tem um time de 3 ali, véi E o Fischer aqui O Fischer nasceu aqui do lado Boa Eu vou ajudar Não vou ajudar ninguém, não, véi Vai matar todo mundo aqui Não vou ajudar ninguém, não, véi Não, tu fudimos aqui, velho Caraca Uh Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá que eu vou pegando o fish aqui Chaps 1 Uh, errou, 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 errou Matar logo esse cara aqui Esse cara aqui tá zonando com minha cara Desde o começo da partida, vamos lá Vamos juntar nesse cara aqui Esse cara aqui tem que morrer Vamos lá, cara Ah não, mano, não se mete não, velho Então vem o eu e o cara aqui, mano Matei Boa Não mata não, cara Você não vai me matar não Volta, cara Que que é isso Você chega com seu timinho aqui Eu fiz um timinho também aqui no fish aqui, cara Ô cara, aí você tá com o bagulho em mim, mano Beleza Deixa eu comer mais uma coisinha aqui de regeneração Vou ver qual poção tem aqui no fish aqui Que poção ajuda pra caramba, velho Vocês não tem noção não, ó Tem um speed aqui, ó Regeneração Tem que ficar atento agora aqui Ô cara, chamou o de easy, mano, ainda, velho Calma, cara E fazer arena pra nós, velho Beleza Ele não quer arena Vamos lutar Vamos lutar Também tô gravando Eu também tô gravando É pra ser assim Leva o cobo aí, tá bem? Cobo aí do pobo aí Acho que o cara nem tá vendo que eu sou aquis, velho Não tá nem tirando o coração, velho Ele é lucky, ó Ele é kit lucky Acabei de ver aqui, ó Eu nem preciso me preocupar tanto Preciso sim Vou comer aqui a maçã dourada aqui Fazer mais sopa aqui Opa, valeu pela espada, cara Muito obrigado pela sua espada Agradeço de coração aqui Muito obrigado Eu tava precisando de uma espada de diamante mesmo Você me ajudou muito Também tenho, também tenho, também tenho, também tenho Vamos lá Também tenho Também tenho, ó Vamos lá Eu acho que, eu acho que Ou ele tá fugindo porque não tem sopa Ou ele tá fugindo porque Descobriu que eu sou aquis E quer fazer uma espada Não sei Possa ser isso Tá, vamos continuar correndo aqui Atrás dele aqui Até ele parar Não, eu acho que ele não descobriu que eu sou aquis Acho que ele tá sem sopa mesmo Vamos continuar aqui Eu ia fazer uma arenazinha pra gente Mais pra ficar mais bonitinha Mas o cara quis Quis na agressão Quis na agressão Sem sopa Ok Ele viu Ele viu que eu sou aquis Ele viu E aí Ele viu Muito, muito, muito lindo, velho Muito lindo, velho Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like e o favorito Porque esse vídeo foi épico, velho Bom, se você sabe quanto é o 2 mais 2 Bota aí nos comentários e é isso Muito obrigado, até o próximo vídeo